Atualmente está acontecendo uma guerra no YouTube. A disputa pelas transmissões esportivas através do YouTube está chegando em um novo patamar. De um lado, Kazé TV, já conhecido e famoso pelas suas transmissões no YouTube. O desafiante é o canal Goat, que está também tentando abalar a hegemonia do Kazé TV. Se interessou, fica comigo depois da vinheta, que a gente vai falar tudo sobre essa disputa. De volta pessoal, então se você ainda não se inscreveu no meu canal, esse é o Rapadura Plus. Eu estou sempre mostrando vídeos sobre serviços de streaming, falo tudo sobre Smart TV, TV Box, Fire Stick e tudo que envolve o mundo da tecnologia. Então, dá logo um like no vídeo para o YouTube jogar ele lá mais para frente. E também se inscreve, ative o sininho de notificações, que hoje eu vou falar sobre um tema bem atual, que são as transmissões esportivas no YouTube. Muita gente não sabe, mas o YouTube tem alguns canais que detêm conteúdos esportivos, não é pirataria e pode passar campeonatos inteiros sem você precisar fazer uma assinatura. Como eu falei na introdução, nós temos aqui no Brasil dois canais que estão se destacando por transmitir com bastante qualidade alguns campeonatos de futebol ou campeonatos esportivos. A Casa TV já é muito conhecida, inclusive passou recentemente a Copa do Mundo, desbancando até a Rede Globo em audiência muitas vezes. Porém, surgiu um canal mais recente chamado Goat, que também está transmitindo conteúdos. Essa briga saudável está ficando cada vez melhor, porque só quem ganha é o espectador e aqueles que são apaixonados por futebol. O Goat começou o ano com uma ofensiva bastante interessante, comprando os direitos de transmitir as partidas do Campeonato Carioca 2024 ao vivo. Porém, o único time que não fechou com o Goat foi o Vasco da Gama, é o time que eu torço. O Vasco fechou parceria com o Casa TV para mostrar os jogos quando ele for mandante. Então, o Goat vai transmitir o Campeonato Carioca, praticamente todas as partidas, com exceção de quando o jogo for com o Vasco de mandante. Quando o Vasco for mandante, a Casa TV vai transmitir. Então, o Campeonato Carioca, praticamente, já está resolvido para quem não tem assinatura do Sport TV ou do Premiere. Você vai assistir pelo YouTube. O Canal Goat também anunciou recentemente que contratou o famoso comentarista Mauro César, que era da ESPN, e também tem um canal muito famoso aqui no YouTube, para comentar os jogos do Campeonato Carioca. Vale lembrar também que o Canal Goat também fechou parceria para transmitir o Campeonato Cearense e o Campeonato Estadual do Pernambuco, o Pernambucano 2024. Além disso, o Canal Goat também transmite atualmente a Liga Saudita de Futebol e o Campeonato Alemão, a Bundesliga. Também transmite o NBB e a Fórmula E, que é o Campeonato de Automobilismo com Carros Elétricos. Então, se você reparar, o Canal Goat também não veio apenas para fazer figuração nas transmissões esportivas através do YouTube. E a KZTV ficou parada? Lógico que não. A KZTV, além de conseguir os jogos do Vasco como mandante no Carioca, ela também vai passar a Eurocopa, que será sediada na Alemanha, o Campeonato Paulista de Futebol e também as Olimpíadas 2024, que acontecerá na França. Olha que legal! A KZTV também está transmitindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Então, se você é um cara que gosta de esportes e não quer mexer muito no bolso para assistir tantos eventos esportivos, a solução já está aqui dentro do YouTube. É só você se inscrever nos dois canais, KZTV e Canal Goat, e acompanhar todos esses campeonatos ao vivo e com imagens. E aí, deixa seu comentário aqui para dizer se você já conhecia KZTV e Goat, e deixa também a sua opinião de quem pode estar na frente nessa briga das transmissões esportivas dentro do YouTube. Peço de novo que você se inscreva no canal, ative o sino de notificação e dá um like no vídeo. Forte abraço, turma! Valeu!